Se você chegou nesse vídeo, é porque está em dúvida se o Kindle 10ª geração ainda vale a pena em 2022. Então, fique comigo até o final do vídeo, que eu vou lhe contar os pontos importantes que você precisa saber para tomar a sua decisão. Então, bora lá! Caso você ainda não conheça, o Kindle 10ª geração é um produto feito pela Amazon com a proposta de ajudar as pessoas que gostam de ler sem precisar utilizar os livros físicos. Pois é, porque você consegue colocar bastantes livros, centenas, quem sabe até milhares, dependendo do tamanho do arquivo aqui dentro, e fazer diversas leituras. Além disso, a sua proposta também é que você consiga ler por muito tempo sem cansar a sua vista, ter uma sensação realmente de estar lendo um livro diferente de outros produtos eletrônicos que eu irei explicar aqui ao longo do vídeo. Mas agora eu quero realmente me focar em tirar a sua dúvida. A pergunta, Kindle 10ª geração, vale a pena em 2022 ou não? Eu te diria que depende. Sim, depende de qual é o seu objetivo. Por quê? Porque o celular, notebook, tablet, consegue fazer a mesma coisa que este produto aqui, que é você conseguir ler livros. Só que nós temos aqui um diferencial comparado aos outros, que é a possibilidade de você ler por muito tempo sem ficar cansando a sua vista. Porque isso acontece com o seu celular, notebook, tablet, todos esses produtos eletrônicos, ele tem uma luz azul ali presente, que quando você fica muito tempo olhando para a tela, ela cansa a sua vista, de um certo modo até faz mal. Embora eu não seja aqui o oftalmologista, eu imagino que ele vai concordar comigo. E aqui, o Kindle, você não vai ter isso. Embora este modelo 10ª geração, você tenha 4 LEDs presentes, para você até conseguir ler em um local com menor luminosidade, no escuro, ele não vai ser algo que agride tanto os seus olhos, como esses outros produtos eletrônicos que eu acabei de falar. Mas por que eu também digo depende? Porque por o preço de você comprar um Kindle, você consegue sim comprar um tablet, por exemplo, e fazer a mesma coisa do que aqui dentro, e ainda poder jogar, utilizar outros tipos de aplicativos, enfim, para outras finalidades. Então, qual é o seu foco? O seu foco é a leitura? Sim, vá no Kindle. Se o seu foco não é somente leitura, você precisa de algo a mais, ou você está com pouco dinheiro, ou não quer focar tanto a sua grana em um produto só para leitura, então, realmente, pegue um tablet. Ele vai, talvez, te auxiliar melhor, dependendo da sua finalidade. Um outro ponto também para levar em consideração, é que o Kindle 10ª geração é o último modelo disponível pela Amazon. Ou seja, nós não temos ainda o Kindle 11ª geração, 12ª, modelos superiores, com a mesma proposta do Kindle 10ª geração. É claro que nós temos já o Kindle Purple White, o Kindle Oasis, só que são com propostas diferentes e preços diferentes também. Ele é o mais barato entre eles, com a menor tela, com a menor quantidade também de espaço para colocar livros, embora seja uma quantidade que, na minha opinião, já é mais do que necessária, mesmo se você for aquele leitor master, né, é que lê bastante livro, você apaga alguns, coloca outros dentro, tranquilamente você vai conseguir ler centenas, até milhares de livros aqui dentro. Então, acho que eu já consegui esclarecer aqui, sim, o Kindle 10ª geração ainda vale a pena, só que veja realmente qual é o seu foco na hora de querer comprar um. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, se inscreve no canal e deixa o sininho sempre ativado para não perder nenhum novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!